Noventa e quatro FM Seis horas em ponto A Imigrantes FM apresenta a oração da Ave Maria Seis horas Ave Maria Virgem Clemente Ao rezarmos a salve rainha Assim invocamos a Maria Ó clemente, ó piedosa Ó doce e sempre Virgem Maria Berço da misericórdia infinita de Deus O coração de Nossa Senhora É capaz de compreender e estender a ternura divina Nunca esqueçamos de que ela é corredentora Participante da incomensurável bondade de Deus Que redimiu pelo seu Filho o ser humano e o acumulou de graças É Maria a portadora da graça e da vida Como as figuras do Antigo Testamento Ela usou de clemência e misericórdia para seu povo Nossa Senhora é virgem e clemente Poder-se atribuir a Maria as palavras de Javé a Moisés Serei clemente para quem eu me compadecer Para Nossa Senhora cabem as palavras do livro dos provérbios Abre a boca com sensatez e sua língua ensina com clemência O Antigo Testamento é pródigo em falar de Deus clemente e misericordioso O Senhor Deus misericordioso e clemente És um Deus de clemência, proclama Neemias Não poderia ser diferente com a Mãe de Deus Certamente Maria, conhecedora da Sagrada Escritura Rezou com muita piedade Deste modo, o escudo de sua salvação e de sua clemência me engrandeceu A Virgem Santíssima, plena da graça e da bondade de Deus Não esquecerá dos seus filhos devotos As palavras do Apocalipse tornaram-se realidade em Maria Ser fiel até a morte Nossa Senhora é a Virgem fiel na dupla acepção da palavra Fiel ao Senhor até o pé da cruz E na medida em que é cheia de fé Modelo de fidelidade de Deus e de crença no mistério divino da salvação Podemos aplicar-lhe as palavras do apóstolo Paulo a Timóteo Pois serei em quem a acreditei Toda a sua vida foi um ato de fé naquele que tem palavras de vida eterna Acreditou na salvação do seu povo Lembrando-se sempre da misericórdia divina Prometida em favor de Abraão e de sua descendência Creu no poder de seu filho nas bodas de Caná Manifestou sua fé no Espírito Santo Presidindo a reunião dos apóstolos no dia de Pentecostes Fiel ao ser humano Quando ao pé da cruz nos aceitou como filhos Coração fiel de que fala Neemias Mulher fiel como descreve Paulo É a mãe celestial Exemplo de vida Para todos aqueles que creem em Cristo e na sua igreja Santo Agostinho Assim se refere à fé de Maria Deste modo Ela acreditou E aquele que nela acreditou Se tornou vida e realidade Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo A ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a sua palavra A ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Oremos Infundi Senhor Como vós pedimos em nossas almas A vossa graça Vós que pelo anúncio do anjo Nos revelastes a encarnação de Jesus Cristo Vosso Filho Por sua paixão e morte na cruz Sejamos conduzidos à glória Da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém ZYV